Acabei de sair de uma palestra aqui na Kids' Screen Summit sobre comunicação não violenta e eu pedi para a Aya Kaspe explicar para a gente por que esse conceito é tão importante para quem trabalha com conteúdo pré-escolar e de onde ele surgiu. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. O princípio de não-violência trazem-lo de Martin Luther King e o movimento civil-rights e Gandhi na India, na forma como nos comunicamos. E a palavra não-violência é uma tradução do sábado do sábado, a palavra ahimsa, que significa um compromisso radical ao não-harm, mesmo não-harm dos que tentam nos atingirar. É o antigo de um olho para um olho que vemos no mundo. E foi a primeira vez que eu fui introduzido a um ensino que assumiu o inocência em nome de humanos, assumiu que tudo o que fazemos e fazemos é uma tentativa de enfrentar um ou mais nosso universo humanismo e que todos compartilhamos o mesmo sentimento, o mesmo necessário. Nós somos interdependentes e nos importamos sobre os nossos necessários porque nosso bem-estar e o bem-estar dos outros é um e o mesmo. E que nós estamos realmente desenvolvidos para colaborar, para enfrentar mais necessários, e há algumas coisas que estão no caminho disso, como nosso idioma, como julgamentos, como demandas, como threats. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?